Então, o Sebum vai subir na Ubi agora. Vai subir na Ubi daqui três semanas. O que você acha? Acho que arrasta. E vai arrastar, vai arrastar. Tu viu o tamanho que tá aquela porra? Já viram de perto alguma vez na vida? Nunca vi, brother, de perto. O cara é grande, mano. É. Você viu de perto, né? E aí, ainda sem bater peso, agora é só comer e treinar. Porque ele tava ali depletando. Ele de lado, mano, é um bagulho assim, mano. É, se eu não me engano... É grande, mano. Uma das melhores poses de peito de lado... De todos os tempos, uma das melhores é a dele, mano. É muita... Eu já vi. Eu não lembro quem tá vindo falando que na Open eles dariam trabalho até o melhor shape de lado. É. Cara, não sei. Assim, na Open, cara... Vou falar um nome aqui, tá? Não sei se vocês vão concordar. Mas a gente tem um horse na Open que, pra mim, tem um shape incrível. Que, pra mim, ele é melhor que o Seban, cara. Na Open. Não, dentro da categoria, tá? Sim, sim. Dentro da categoria. Você conhece todos de perto. Eu já vi o horse de perto algumas vezes e, cara, sinceramente, é um dos melhores que eu tenho pra mim. Você entendeu? É, assim como o Brandão também. O Cruze é enorme, mano. Mano, mas pra Open... Você acha que ele não tá ainda em... Não, é. Deixa eu te explicar um raciocínio pra você botar o... Ele acabou de sair do Olympia numa categoria que não é Open na classe physique, beleza? Ele subiu com cento e seis quilos. Sim. Salve engano. Sim. Aí ele vai pra uma categoria Open três semanas depois, mano. Tipo, é pouco tempo. Você não acha que é pouco tempo? Mesmo o cara sendo um super atleta, vamos colocar dessa forma? Cento e seis quilos com a pele da bunda ali, parecendo um balão. Não, e ainda tendo que bater peso, né? Porque assim... Mas é relevante isso nesse caso? O peso? Não, então... Então, se ele subir retido na Open... Não adianta. Ele já vai estar com condição melhor do que muitos caras ali. O Chico já tá com quantos quilos hoje? E ele retido, pô, bota mais de seis quilos de retenção aí. Cento e dezoito? E você tá... Como é que tá a sua pele? Tá fina? Tô com um biquinho pra fora. Não, mano. Você tá grande, mano. Você tá grande pra caramba. Não vou pedir pra você tirar a camiseta aí, mas você tá muito grande. O velho, com cento e dezoito. O Ciban é maior que ele ainda? Fácil. Fácil. O Ciban deve ficar com cento e vinte e poucos quilos. Nossa! E ele acha que ele é mais alto que eu. Fácil. E ele, com certeza, ele... Pra bater peso, ele tem que baixar muito. Se ele não tiver que controlar a caramba, aquilo ali não retém mais gordura nunca mais na vida, mano. Nem fudendo. Você acha, então, que ele vai se arrebentar na Open agora? Arrebentar não, porque ele tá indo sem pretensão, né? Tô vendo? Não tem... Ele tá indo no foda-se. Ah, vamos lá. Vou subir e danse. Se ganhar, ganhar. Se não ganhar... Vamos lá. Mas, tipo assim, se ele quisesse competir, ele tem potencial sim, mano. Você também acha? Eu acho que sim. Eu acho que dá bom, porque... Talvez nunca vai ficar tamanho do Samson, por exemplo. É, porque ele também não trabalhou pra isso, né? Ele também não trabalhou pra isso, mas vamos supor, ele tem 29 anos, ele tem 30 anos, cara. É, não, mas acho que ele vai competir que nem ele falou. É só pra despedida mesmo, porque já tô meio que pronto. Vou comer aqui, o físico vai responder, ele vai subir sempre ainda, vai finalizar. Mas o lance que tava falando... Ele pode competir até 40 anos, mano. Se ele tem mais 10 anos pela frente aí. É, se ele quiser. Se ele quiser ser um open-side, que não tem o final do Samson Dauda, eu não sei, cara. Oh, mano, o cara é milionário. Não, eu acho que ele não quer. Eu acho que ele vai só tirar uma onda mesmo. 400 mil troféu de Olímpia. Tem mulher, tem mulher, tem filho. Sabe o que ele vai fazer? Tipo assim... É o atleta mais influente do mundo? É. Eita folha. O Arnold da nova geração é o cara. O cara tem 7 empresas milionárias, mano. Tipo assim, ele vê 6 vezes Mister Olímpia. Aí tu acha mesmo que ele vai... Ah, não, agora eu vou fuder minha saúde aqui pra ir pra open. É, pra ir pra open, tipo isso. Mano, por exemplo, cara, é que não tava no seu DNA você querer ser atleta porque você se lesionou. Mas hoje você se tornou um dos coaches mais foda do Brasil. A minha genética pra ser atleta é uma bosta. Não, tudo bem. Graças a Deus eu sou inteligente. Mas vamos lá, mas entre erros e acertos, você permaneceu fazendo aquilo porque você gosta. Mano, você acha que o dinheiro por semana deve ser muito relativo, deve ser mais consequente de tudo. Se ele falar assim, mano, vou subir porque eu tenho paixão pelo palco, eu quero subir e vou... É isso aí. Eu acho que é isso aí. Mas só que pra ele poder ganhar mais uns quilos... Falando do lance do peso que você falou e tal, o lance da open é o quanto você consegue parecer grande e com detalhe dentro da sua estrutura. Tanto faz o teu peso. É, condicionamento ele bate qualquer um na open ali. E ele é completo. O cara veio da 2-1-2, né? Ele tá na open hoje. Tem a open agora do Mr. Olympia, os atletas estão incompletos. Os caras estão com um grupo muscular defasado. Tem cara que não tem peito bom ou não tem dorsal bom e o cara tá cotado pra ser olímpia. A porra do Sebon é completo. Tem tudo lá, tudo quanto é canto e tudo muito, tá ligado? Olha só, o Corvo Pro tá falando aqui, ó. O Sebon pode pesar até 109,8 kg na Clássica. Ele subiu com 106. Tinha margem ainda. É tipo isso, tá ligado? E aí ele tava grande. Tava grande, tá ligado? Diversionou ele de perto assim? Pra caralho. Ele pesou 109 em jejum no dia que ele subiu no palco. Rolou esse papo aí dele. Carbou e tal, ele subiu com 109 kg seco de jejum.